Deve durar até o começo da madrugada o trabalho de rescaldo das equipes de bombeiros em uma loja de produtos de limpeza que pegou fogo no bairro São João, em Arasatuba. O incêndio foi durante a tarde. Os bombeiros foram chamados por moradores de casas próximas à loja de produtos de limpeza, que ouviram barulhos de explosões que vinham do local. A gente estava com medo porque o fogo subiu muito e a gente estava com medo de explodir porque muito produto químico, a gente ficou com medo. Três ruas foram interditadas para o trabalho dos bombeiros e a energia elétrica precisou ser cortada. O fogo se alastrou rapidamente e destruiu toda a loja. A preocupação era que as chamas se espalhassem por outras casas. Em poucos minutos nós combatemos aquele foco de incêndio. Porém, resta agora o grande trabalho, vai ser o rescaldo. Esse rescaldo vai depender de apoio de trator. A gente não sabe precisar o que causou, né? Porque a gente atende a ocorrência assim, ocorrência, incêndio e galpão. O que causou a gente não sabe.